Nilozinho, abóbora, coelho, bananeira, os bichinhos, olha aí, os bichinhos, gosta de comer uma abóbora. Eu gosto de porquinho pelado, sabe? Por isso que eu quero criar só o nilo aqui. Aquela porquinha vai ficar aqui, porque a mãe dela é nilo, e eu vou cruzar ela com o reprodutor nilo, só que é porquinho pelado. Meu pai criava só porquinho pelado, nós crescemos comendo carne desse porquinho, uma delícia a carne desses bichinhos. Esse pleitãozinho aqui, piquei uma termicina nele, e deu um vermífido. O bicho já está alisando aí, o bicho já está grosso aí. Parou o bichinho. Um centímetro de termicina e proverme. O bichinho adora uma abóbora. Eu já dei aparelho de arroz com milho. Agora eu dei folha de bananeira e abóbora. Pessoal, então está aí mais um vídeo aí. Deus acima de tudo, Deus seja louvado, confia no Senhor, o mais Ele fará. Vamos continuar filmando aí essa criaçãozinha de... E aí